O município tem adotado e vai continuar adotando a política agora de tolerância zero, como foi dito na reunião do Gabinete de Gestão Integrada na última quinta-feira, dia 5, se eu não estou enganado, dia 6. E nós estamos trabalhando, nós temos um programa já, um programa de trabalho, um plano de trabalho já elaborado, estamos discutindo todas as forças, estamos nos alinhando e isso envolve desde o pequeno delito até o grande delito. E isso vai ser combatido, lógico, se não se faz do dia para a noite, Caio. Infelizmente, porque nós temos todos esses obstáculos para... Se a gente fosse falar, vamos combater o roubo, e tivéssemos só o roubo para combater, tranquilo. Mas nós temos a questão da perturbação, que poderia simplesmente por uma questão de educação, de respeito ao próximo, nós não termos essa demanda. Muitas vezes, questão de brigas de vizinho, briga de marido e mulher, nós temos que atender. Não é só o crime em si, apesar de que, relacionado a isso, existem outras questões de criminalidade. Mas nós estamos voltados a isso. Ah, mas não é atribuição da guarda. E eu falo para você e afirmo, atribuição da guarda é trazer a segurança para o cidadão. Porque o maior patrimônio que o município tem é o seu cidadão, é o seu morador. Que bom que todos os juízes entendessem assim. Porque nós temos, é o patrimônio da cidade, nós temos que proteger o patrimônio, começa pelo cidadão. O cidadão, ele é um patrimônio, pode ser um patrimônio que a gente vai colocar uma placa de número de registro de patrimônio nele. Mas não deixa de ser um patrimônio, é ele que traz o desenvolvimento para a cidade, é ele que fomenta... É o bem mais valioso. É o bem mais valioso, não tenha dúvida disso. E associado a isso, nós temos as vias públicas que são nós, temos a iluminação pública, enfim, tudo. Nós estamos trabalhando duro. Pode ver que se a gente trouxer todas as ações que nós estamos fazendo, é com vistas a isso. Ah, mas ontem eu fui, meu vizinho foi vítima? Foi. Infelizmente eu não posso garantir que todos estão 100% que a criminalidade é zero na cidade. A nossa pretensão é chegar. Para isso nós temos dispositivos, nós temos a muralha que está sendo aperfeiçoada. A muralha hoje ela não é só entrada e saída no município, ela está espalhada também pelas vias em radares, em convênio com o radar, para que a gente possa, integrado com o radar, para que a gente possa ter acompanhamento. Nós temos outros convênios com munícipes, outras câmaras espalhadas pela cidade, que a gente tem acesso, exatamente porque a gente está ampliando. Estamos modernizando. Estive essa semana com o doutor Daniel de Campos e com o Rodrigo Oliveira, num congresso no Rio Grande do Sul, exatamente para que a gente possa aprimorar. E eu posso garantir aos senhores, Limeira ela está muito à frente, num passo muito à frente, de políticas públicas para violência, para mobilidade, enfim, para uma cidade melhor. Isso eu falo, Caio. Ou estamos todos errados, porque os caminhos são todos iguais. Algumas coisas têm cidades que estão mais avançadas, trouxemos ideias para cá, outras levamos a ideia para lá. E tem servido de referência, sobretudo, segurança pública, saúde, educação. Então, tudo isso é uma somatória. Não se faz individualmente segurança sem que você tenha um olhar bom para a educação, um olhar bom para a saúde e vice-versa. Educadora